Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim, tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor A ver que foi só um sonho e passou Ao amor Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe se vê É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Eu morro pensando no nosso amor Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Eu morro pensando no nosso amor Eu morro pensando no nosso amor